Está acontecendo nesse dia 9 de junho no Jardineira Parque uma audiência pública do grupo consórcio de Santa Quitéria do Jazido de Itataya. Essa audiência que teve essa semana nos dias 7, 8 e 9 acontecendo em Santa Quitéria e Lagoa do Mato e hoje dia 9 encerrando aqui na cidade de Canindé. Muitas autoridades estão marcando presença para saber um pouquinho sobre esse projeto de implantação da mina de Itataya em Itatira com o projeto Santa Quitéria. A nossa equipe de aportar da TV Canindé vai acompanhar e trazer as informações para você. Acompanhe agora. Capitão, como é que o senhor vê essa discussão na noite de hoje em torno da mina de Itataya? Como todos nós sabemos, essa mina de Itataya vem desde 1976, se eu não estou enganado. E essas audiências públicas são importantíssimas para que o Ibama, para que as empresas responsáveis, explanem os prós e os contras da exploração dessa mina. E nada mais saudável do que essas audiências públicas para explicar essa situação. O que o senhor já viu aí das discussões de hoje já era esperado? É, a gente tem. Todos os setores hoje têm as manifestações. Como eu falei, os prós, tem os prós e tem os contras. E nada mais correto do que fazer essas audiências para dirimir essas discussões, essas crises, essas dúvidas que possam estar acarretando por parte da população que está se manifestando. Qual o papel do Corpo de Bombeiros nesse processo? O Corpo de Bombeiros, como instituição estadual, foi convidado para participar desse evento. E a gente vai basicamente ver, quando estiver em funcionamento a mina propriamente dita, a gente vai ver a questão da segurança contra o incêndio de pânico da própria local da mina, na local da instalação. Isso é um processo que a gente só vai atuar realmente quando estiver pronto, estiver pronto para funcionar, que a empresa vai solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros. E nós iremos lá com as nossas equipes técnicas ver se está tudo de acordo com as normas vigentes. Eles falaram de alguma previsão? Não, essa previsão aí, segundo o Ibama está falando aí, talvez esse ano não saia, né? Que vai depender dessa obtenção dessa licença ambiental. Eu acredito que talvez lá para o próximo ano, início do próximo ano, tenha saído alguma coisa nesse sentido. O prefeito Inomar Vasconcelos participando dessa audiência da mina de Itataya, projeto aí da Santa Quitera. Vice-prefeito, como é que o senhor avalia esse momento dessa audiência aqui para a população também de Canindé? É um momento oportuno, né? Participar dessa audiência pública. O nome já diz, audiência pública. Onde toda a população, qualquer cidadão estaduncanindense da região, pode sim participar e opinar. E ainda mais de um tema como esse, né? Que é um tema que vem sendo debatido há anos, que é sobre a usina de Itataya, localizada no território de Santa Quitera, aqui vizinho, entre Itatira e Canindé, envolvendo esses quatro municípios. Então, nós estamos aqui, em nome da nossa prefeita, em nome da nossa gestão, para avaliar, acompanhar, dizer que estamos à disposição. E a gente torce que esse projeto, se for explorado, que venha trazer desenvolvimento para a nossa região. Mas, acima de tudo, que venha garantir a questão da saúde humana, a saúde ambiental. Então, a gente, por isso que é importante estarmos aqui nessa audiência pública, acompanhando de fato como é esse projeto, e analisando de tudo. E a gente está acompanhando e que nosso município possa ser, de fato, contemplado na questão de trazer mais desenvolvimento para a nossa região. Mas a gente também se preocupa com a questão da saúde humana. Por isso que estamos aqui acompanhando. Antônio Pereira, presidente da Cidade de Canindé, participa também desse momento importante, dessa audiência pública de Santa Quitera e de Minas de Itataya. Presidente, como é que o senhor já avalia esse momento, essa audiência aqui na cidade de Canindé? Meu caro, eu encaro isso aqui, um momento ímpar, exatamente para o desenvolvimento dessa região. Eu diria que a gente esperou por esse consórcio da Santa Quitera para a exploração das minas de Itataya muitos anos. E agora que chegou, nós temos que acolher de braços abertos, porque nós sabemos que a nossa região é muito carente, e nós vamos trazer aí de 2.800 empregos direto a mais de 5.000 indiretos. Então, nós estamos necessitando disso, além dos benefícios que essa exploração vai trazer para a agricultura do Nordeste e do Norte, com a exploração desse fosfato químico de Santa Quitera. Vamos conversar agora com a Alessandra Barreto, representante do consórcio Santa Quitera. Alessandra, hoje Canindé recebendo a última noite do ciclo de audiências públicas que discutem o empreendimento da mina de Itataya. Qual é o saldo que o consórcio INB e Galvani fazem destes três momentos, momentos que dividiram opiniões, foram efervescentes, mas qual é a principal lição, qual é a principal mensagem que o consórcio conseguiu extrair desses três momentos com as comunidades, com Santa Quitera, com Lagoa do Mato e hoje com Canindé. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Hoje é um momento importante. Nós estamos encerrando um ciclo de três audiências públicas. Essas audiências fazem parte do processo de licenciamento ambiental federal junto ao IBAMA. Esse processo de licenciamento começou em 2020 e nós apresentamos um documento, que é um estudo de impacto ambiental. Esse documento é que foi apresentado para a comunidade nessas três audiências públicas. E é o momento que, após a gente apresentar todos os resultados desse estudo de impacto ambiental, a gente ouvi as aspirações, as preocupações da comunidade, dos municípios, da área de influência do projeto. Aí eu me refiro a Santa Quitéria, a Itatira, no distrito de Lagoa do Mato e agora aqui em Canindé. O saldo que a gente faz é extremamente positivo. A gente sabe que o projeto tem muitas pessoas favoráveis. A gente sabe também que tem aqueles que se posicionaram contra. Mas eu acho que esse momento de diálogo aberto e franco é um momento importante. É assim que a gente traz esclarecimentos. É assim que a gente consegue, de certa forma, agregar. E é importante esse momento de escuta. Isso faz com que a gente possa, numa fase seguinte do licenciamento, a gente possa detalhar os nossos programas, de forma com que a gente possa, inclusive, atender aos anseios e às preocupações daqueles que hoje se posicionaram contra o projeto. O licenciamento é um processo dinâmico, é um processo público. Então, é importante a gente ter esse diálogo com as comunidades. Hoje a gente está aqui discutindo o estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental foi aceito pelo IBAMA, mas aí ele ainda vai passar por um processo de análise. Com a aprovação é que vamos ter a licença. Impacto ambiental, nessas audiências que vocês avaliaram, principalmente a população dos três municípios? Bom, de um modo geral, a população buscou ouvir, em relação a todos os impactos, os impactos positivos, os impactos negativos, sejam eles referentes a meio físico, meio socioeconômico, meio biótico, porque o meio ambiente precisa ser avaliado como um todo. Então, quando a gente fala impacto, a gente está falando tanto do meio biótico, da fauna e da flora, nós estamos falando do meio físico e do meio socioeconômico, nós, os humanos, vamos dizer assim. A próxima parte, a partir de agora, concluindo essa terceira audiência aqui na cidade de Canindé. Bom, terminado esse ciclo de audiências, o IBAMA vai continuar a análise do documento e, com isso, mais para frente, após a análise do documento, é concedida... Obrigado. 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 Obrigado.